a agricultura ecológica neste aspecto. Portanto, para iniciar a agricultura ecológica o que temos que fazer é muito simples, é pensar que como suporte teremos sempre três princípios ou três pilares na agricultura biológica, neste caso, que vão contar para a grande mudança que virá até esta pessoa. E neste caso será a compostagem, a cideração e a rotação de culturas. Estou a falar assim porque é preciso perceber que um agricultor ecológico também precisa de fertilizantes. Neste caso, o seu fertilizante maior é exatamente a compostagem, é reciclar tudo o que pode dentro do seu espaço e só ir fora do seu espaço, quando é estritamente necessário. Portanto, eu sei que as algas, por exemplo, são um potente de nutrientes. Sei que são. Sei que a manta morta que está nas nossas matas aí espalhadas por aí também é espetacular e que seria muito bom ir lá carregar uma carrinha e trazer para o meu espaço. Agora, mas também sei que se eu tirar de um lado para pôr no outro, o que é que eu estou a fazer de ecológico? O que é que eu estou a ser como agricultor biológico? Praticamente, não estou a seguir aquilo que é o caminho correto, que é compostar tudo o que temos no nosso espaço, reciclar tudo ou ser um grande reciclador, sempre dentro do fio condutor que é exigido pelas certificadoras da agricultura biológica e aí estaremos no caminho. E faremos compostagem. Podemos ter compostagem animal ou só vegetal. Eu já fiz 11 anos de compostagem só vegetal para tirar dúvidas daqueles que achavam que não era possível sobreviver na agricultura fazendo só compostagem vegetal. E aí eu fiz durante 11 anos, portanto funcionou e agora já faço novamente compostagem com animais. Neste caso tem a popota, que é uma portinha do Vietnã e tem 16 galinhas e um galo. Eles são a bateria de criaturas que trabalha o nosso composto, ou seja, eu faço composto em pilhas, ensino a fazer nas formações composto em pilhas, mas quem vai a Biofontinhas verá que eu já saí da questão das pilhas de composto e arranjei uma maneira que foi copiada também por um americano. Esse americano com grandes defeitos lá no sistema dele, chamado de Chicken Deep Composting Systems, tinha grandes defeitos, grandes contaminações e eu o que fiz foi, e que é muito importante saber copiar, saber fazer isto, que é retirar as boas práticas, eliminar as más práticas, mas ficar com a ideia. Portanto, a gente pode ficar com a ideia mudando as práticas. E isso é ótimo. Portanto, a compostagem é feita neste caso a porca funciona como orado, com o seu focinho, levanta todos os materiais, as galinhas com as suas patinhas e as suas unhas vão esmilar, usando tudo, e passado 4 meses, 5 meses, nós temos um composto. Tem 3 circuitos, um de elas rodam, tem 2 circuitos de inverno e um circuito de verão, porque no verão elas precisam de um lugar à sombra e do seu bem-estar animal, e claro que nós quando estamos na agricultura biológica, porque neste caso temos regras até para ter animais, portanto elas têm que ter x metros de quadrados em termos de espaço por cada animal, portanto os poleiros obedecem a regras, tudo obedece a algumas regras. Isto tudo não é para nos complicar a vida, é só para nós percebermos que os animais estão cá por uma razão e também precisam de ter o seu espaço e o seu bem-estar, tal qual como nós, aquele animal que é o mais racional neste caso. Portanto, então partimos daí da compostagem para a cideração. A cideração é um método muito antigo em que os nossos avós chamavam de a tramoçadura, portanto juntavam o termosso com fabas e enterravam na terra e isto servia de fertilizante para a cultura importante que viria a seguir. Essa cultura importante que viria a seguir normalmente era a cultura da batata, chamada batata da terra, a batata branca, muito importante, e porquê? Porque na altura não haviam os frigoríficos que existem hoje, portanto era preciso guardar e aquilo é um alimento que se guarda e como ele entrou na Segunda Guerra Mundial, a batata branca, portanto, ficou para sempre. Se fosse hoje, não sei se o FDA, o Food Drug Administration e também os organismos europeus de segurança alimentar, não sei se deixariam passar a batata no crivo. Isso porquê? Porque ela se fica esverdeada no espaço onde nós guardamos, portanto ela começa a desenvolver uma substância chamada solanina e essa substância é um alcaloide, portanto é venenosa. Então se fosse hoje a analisar os riscos da conservação daquele produto, não sei se passaria no crivo. Como entrou na altura da guerra, cá está a batata e nós comemos batatas e andamos felizes por aí. Existem batatas de muitas cores, já agora, e se comerem batatas roxas, é claro que têm uma grande vantagem porque contém uma substância chamada antucianina e essa substância é uma molécula inteligente que dialoga com o nosso ADN, portanto é de pensar duas vezes entre uma cebola roxa e uma cebola branca, sempre a opção pela cebola roxa e não a branca, apesar das duas serem muito boas. As duas contêm moléculas inteligentes, por exemplo, a branca no caso da cebola contém a carcitina, no caso da cebola roxa contém a tucianina, que são duas moléculas espetaculares. Se investigarem um pouco sobre isso, sobre comida inteligente, vão perceber que vale a pena às vezes ter essas pequenas escolhas ou fazer essas opções no caso da alimentação do dia-a-dia. Portanto, para além disso, agora é só explicar um pouco mais sobre a sidração, que é enterrar matéria verde ao sol, é importante pensar nas leguminosas, no caso do termoço e das favas, e porquê? Porque elas convivem com uma bactéria que vive no sol, chamada rhizobium, essa bactéria é uma bactéria fixadora de azote atmosférica ao sol, o que é muito importante. Portanto, neste caso, imaginem, estamos a fertilizar, sacando do ar, o nitrogênio que está lá. São 78% e essas plantas têm essa capacidade de o fazer. Aquele fertilizante que vem dentro de um saco, vocês têm que ter a consciência e pensar se vale a pena usar muito, porque para conseguir produzir aquele fertilizante azotado, que faz crescer a erva nos pastos ou as plantas no quintal, portanto, é tirado do ar através de motores a gás óleo, a funcionar de 24 sobre 24 horas, portanto, para conseguir sacar aquelas plaquetas do ar e transformá-las naquilo que chamamos adubo ou fertilizante das terras. Portanto, e aí é importante repensar então estas práticas, voltar atrás, pensar nas luminosas como usavam os nossos avós, com a inteligência de hoje ou com o conhecimento de hoje, porque a inteligência eu penso que não me dou tanto assim, mas o conhecimento sim, portanto, logo sabendo que essa bactéria faz esse papel, então quando é que temos que enterrar as plantas ou cortar e deixar ficar caídas por cima, fazendo mulching, isso quando elas estão na fase de floração, porque se criarem vagem, então aí já não terá um efeito nenhum. Para além disso, depois temos algo muito importante que eu disse que pilar, que é a rotação de culturas, e a rotação de culturas é algo que é super importante no controle das pragas e de todas as doenças que afetam uma horta. E é por isso que se fala muito de rotação de culturas, e é por isso que os solos sofrem muito quando somos convencionais, como eu também já fui, há muitos anos atrás, e que fazia monocultura do tomate ou de alface, e depois tinha que me deparar com N doenças que iam acontecendo e N tratamentos que tinha que aplicar na esperança de curar as plantas. Isso nunca me aconteceu em 15 anos, tal qual que não acontece em nenhum ovelhote que eu conheça, eu ainda não sou ovelhote, estou a caminhar para isso, e que tomava 5 comprimidos por dia e agora toma 16 e eu pergunto se está a melhorar e ele está sempre a piorar. Portanto, não estou a perceber onde é que queremos chegar com esses tratamentos, nem onde é que queremos chegar com esses tratamentos na agricultura, porque eu já lutei muito contra certas bactérias que são pluricelulares e saprófitas com muitos produtos químicos e com coqueteles molotov que fiz na altura, que era mostrar 2 e 3 a fazer o coquetel para tentar eliminar e ela foi sempre cada vez ficando mais resistente e mais destruidora. Eu saí daí e entrei num sistema completamente simples, a agricultura ecológica não é mais do que 1, 2, 3 e depois quando achamos que estamos lá é novamente 3, 2, 1. Portanto, eu ando sempre a chegar a 1, 2, 3 e quando chego a 3 volto para 1, estou sempre a começar de novo, portanto é sempre fácil, é muito básico, qualquer um pode aprender. A questão é querer mudar ou não ter medo de mudar. E daí saltamos para essa dita rotação de culturas que obriga a fazer circular por famílias botânicas os vegetais na nossa horta. Isso quer dizer o quê? Que nós quando estamos a construir uma horta, a desenhar a horta, o mais importante não é colocar só os produtos na Terra, é planear antes de os lá pôr. Portanto, pegar numa folha de papel A4 ou num quadro e escrever lá em cada espaço o que é que vai levar no ano X. No ano a seguir toda a gente roda de lugar, ou seja, quem dormiu neste quarto dorme no outro e assim sucessivamente. Vão andando de quarto em quarto e nunca ficam no mesmo quarto até 2, 3 anos, 4 anos depois. E isso é muito importante porque aí minimiza o impacto de muitas fungos e bactérias e alguns ataques de insetos aéreos que vêm sugar a saída das nossas plantas quando elas estão mais enfraquecidas. Ao consumirem muitos nutrientes num certo espaço e alguns específicos, então temos de rodar. Portanto, esta é a agricultura ecológica mais básica de todas as agriculturas ecológicas que eu conheço, não é? Depois, é claro que isto diverge muito e hoje, felizmente, a tecnologia serve para isso, que é pesquisar o que se puder. Também podem optar por ler alguns livros da área. Eu diria que não é preciso ler 350 ou 400 livros, como já li que não vale a pena. Portanto, isto é uma pessoa com experiência a dizer-vos isso, não vale a pena ler isto tudo. O que vale a pena mesmo é ler 4, 5 vezes um livro de alguém que já fez. Portanto, e ler 4, 5, 6, 7 vezes esse livro, cada vez que vão ler o livro encontram nova informação. Nós retemos pouco daquilo que lemos. Não temos essa capacidade como seres humanos, retemos 15% daquilo que vamos estudando e lendo. Portanto, é preciso voltar atrás e rever e ir gravando no subconsciente toda essa matéria que vamos conseguir arquivar e que nos vai servir, como dizem os outros, de experiência. As pessoas acham que eu tenho muita experiência e que eu tenha mais tempo de trabalho, não tenho muita experiência. Eu acho sempre que há muito por descobrir. Quando me mergulho no sol, fico perdido. Percebo que a ciência ainda só conhece uma parte daquilo que vive no sol. Quando olho para o ar, fico outra vez se prendido com aquilo que nós conhecemos do que está no ar. Ainda falta conhecer muito. Portanto, então estamos sempre a aprender o que precisamos para fazer agricultura, não é mais nem menos daquilo que fazia o nosso avô ou bisavô, a saber plantar e regar e fertilizar o sol normalmente com composto ou com um produto chamado fertilizante natural que será feito por vocês ou com prato feito. No caso de comprato feito é sempre mais caro. Portanto, quando aprenderem a fazer desde o início, então aí vão ver que é nos fatores de produção e na poupança, nos fatores de produção, que virá o lucro da agricultura ecológica, se poder ter mais gente a trabalhar. Neste caso, no meu caso e da Biofontinhas, nós temos zero máquinas e é pura opção própria. O que eu quero provar é que é possível fazer com zero máquinas aquilo que fazem os convencionais ou mesmo os outros agricultores biológicos com muito mais máquinas e muito mais aparelhos. Neste caso, eu estou a desmontar a máquina e a ir à base, criar emprego, um negócio de pessoas e alta qualidade no que se produz. E tendo zero máquinas, tem o propósito, não tem nenhuma interação com o campo magnético de nenhuma máquina ao libertar a energia do motor ou quer que seja para o campo magnético das plantas que produzo. Portanto, isto são pequenos pormenores. O que é que é preciso conhecer mais da agricultura biológica para se poder iniciar ou fazer é conhecer alguns insetos ou não, mas conhecer as plantas que os atraem. Aí sim, é importante saber que é uma família botânica das apiácias, que é ótima para chamar insetos. Em outros tempos, em que eu era um cientista perdido, já há uns anos atrás, há cerca de 20 anos, portanto, andava eu a pesquisar o que havia no mundo de melhor para atrair insetos, um grande erro, não é? O melhor é o que está ao pé da porta. Portanto, é só perceber que as plantas que nós temos na nossa horta, as que são melhores são as apiácias, neste caso apiácias o que é que são, são cenouras, salsa, são aipo, endro, funcho e etc. Portanto, este tipo de plantas que são ótimas para aromatizar coisas ou para comer, no caso da cenoura, e para além disso, o seu sistema floral é excelente a chamar ou atrair insetos úteis que virão atrás do pólen. Todos os úteis, todos os insetos úteis gostam muito do pólen, todos os insetos maus para o agricultor, são fitófagos e gostam de saiva das plantas, tal qual que os mosquitos gostam de nos sugar o sangue quando estamos a dormir. Portanto, e é isso que acontece nas plantas. Mas se nós aprendermos a controlar um pouco isto, arranjamos aquilo que chamamos do equilíbrio da horta. Esse equilíbrio não passa disto, que é ter algumas flores a fazerem ciclo de vida completo na altura que querem fazer, que é na altura também, que é na primavera que começam a chegar às colónias, portanto, e estas colónias vão alimentar-se do pólen e vão atacar aqueles que nos comem as plantas. E é para aí fora. Porquê é que um agricultor biológico é essencialmente um protetor da natureza? É por essas razões todas, ou seja, ele pode não começar assim, ele pode começar ainda com mentalidade de substituição, ou chamada terapia da substituição, que é um caso muito flagrante na agricultura, ou seja, as pessoas entram e ao entrarem na agricultura ecológica, neste caso agricultura biológica, centrópica, agricultura selvagem, agricultura biodinâmica ou permacultura, o que quer que seja. Portanto, vem sempre com a ideia de substituir os químicos por outros químicos botânicos. E é a esta que eu chamo terapia de substituição, porque nunca funciona a primeira. Portanto, o que é que é preciso? É preciso bater lá no fundo, chegar lá, perceber que temos terra, temos plantas, temos equilíbrio. E a partir daí é que podemos ir encaixando o puzzle muito lentamente e equilibrando o espaço onde vamos cultivar. E tudo, voilá, vai acontecer. Portanto, fácil assim. Nós, os agricultores, acabam por transformar-se, neste caso, e todos os conheço, a cada dia que passa, há 28 anos que já faço isso, portanto, quando olho para quem faz há 3, há 5, há 10, vejo que ele está num processo de crescimento constante, não é? E vejo que quando o senhor ou a senhora começou, tinha uma preocupação, mas hoje tem muitas mais preocupações com o ambiente que tinha quando iniciou. Ou seja, tudo o que ele faz é pensar se contamina ou não contamina. Ou seja, se usamos água, e se usamos água com cloro, vejam só que o agricultor biológico fica preocupado porque a sua água tem cloro. E a sua água com cloro, se for da rede, portanto, vai contaminar um pouco aquilo que é a microbiologia do sol. Vai matar alguns. É feita para matar. Matar coisas que não devem estar na nossa água. Atenção, é preciso ver a água com cloro porque consumindo todos os coliformes que lá estavam, nessa água também podia ser muito perigoso para a saúde. Mas para a agricultura nós temos o cuidado de filtrar a água. Nós filtramos a água para que ela não tenha cloro. Ou deixámos-la ao ar para que depois seja utilizada para regar. Portanto, são esses pequenos pormenores que nos fazem criar o conhecimento ou ter a noção de que afinal há muita vida no sol. Primeira vez que eu tentei fazer isso e fui ao laboratório Angra, quem lá estava, o doutor que lá estava, achou que eu estava com um problema qualquer. Então você quer filtrar a água que as pessoas bebem? Exatamente. Eu quero filtrar a água que as pessoas bebem porque eu preciso das minhocas vivas e preciso de toda a microbiologia viva, as ectomicorrisas, endomicorrisas, fungos de cadeia longa, no matos úteis, todas as criaturas têm de estar vivas. E se elas não estiverem vivas, o meu sol está desequilibrado, se ele estiver desequilibrado eu tenho muitos problemas. E é por aí. Isto é exatamente aquilo a que chamamos agricultura ecológica. Podia ficar a falar com vocês se tivesse fogo e não estivesse com a boca seca. Eu ficava a falar com vocês 24 horas sempre sobre este tema que nunca mais acabava. Mas vou fazer uma pequena pausa, não sei bem como é que irá funcionar, mas se têm algumas perguntas a fazer ou não. E se tiverem estou cá para isso e para responder a tudo o que for necessário. Bem, eu abri agora o espaço para perguntas. Enquanto vão... Estão a ouvir? Sim, sim, eu estou a ouvir perfeitamente. Sim, está a me ouvir? Estou a ouvir bem, sim. Eu posso colocar uma questão? Obrigada pelo feedback. Quer colocar uma pergunta ao Ovelino? Sim, se puder. Antes de mais, gostava de dar os parabéns. Só ligar o seu som. Está ligado? Não. Agora está. Agora ali. Estamos a ouvir. Vamos lá. Pode experimentar agora, a ver se conseguimos ouvir. E agora estão a ouvir? Agora estamos a ouvir. Pronto, ok. Pronto. Eu gostava, antes de mais, de dar os parabéns ao Ovelino pela excelente apresentação e sobretudo pelo cuidado que ele tem na preservação da natureza. Todos estes cuidados, penso que algumas pessoas desconheciam e são extremamente importantes porque há um conjunto de espécies. E o Ovelino falou também sobretudo da parte microbiológica do sol, que são desconhecidas de muitas das pessoas e que realmente têm um papel fundamental na dinâmica do sol e isso depois traduz também em termos de produção. A minha questão tinha sobretudo a ver com a questão relacionada com os insetos, ou seja, os agricultores sabem que há um conjunto de insetos, nomeadamente os polinizadores e os predadores das pragas. Não sei se estão a ouvir perfeitamente ou não. Eu estou a ouvir. O Ovelino é que ainda não está a ouvir, mas a gente vai tratar de... Eu posso colocar a questão no bate-papo, se preferir. Eu penso que vamos conseguir resolver a situação. Pronto, mas se falarem com o Ovelino a pergunta é simples, é só saber relativamente, sabe-se que os polinizadores e os predadores das... Ele agora está a ouvi-lo. Ah, ok. Pronto, os polinizadores e os predadores das pragas são importantes insetos que ajudam o agricultor no seu trabalho e têm ganhos de produção. Eu gostava de saber o que é que os agricultores dos Açores, em particular das biofonte de Nes, fazem realmente para promover esta biodiversidade que depois ajuda o agricultor. Ou seja, eu não sei se mantém zonas naturais dentro das áreas de produção agrícola que atraem os predadores. E era isso que eu gostava de saber, então. Mário Boeiro, certo? Exato. Olá, Mário. Olá, bom dia. Nós, os agricultores ecológicos, todos já usamos há muitos anos, portanto... Ou seja, essa capacidade que os insetos têm e também todos têm a noção de como atraí-los. Neste caso, eu estava a explicar antes, se possivelmente não ouviu, que a família botânica das apiáceas, e quando for, possivelmente já sabe quais são, não é? Mas para aqueles que não sabem o que são apiáceas, é só escrever no Google família botânica das apiáceas e vão aparecer N plantas. Todas estas são, para mim e no meu conhecimento, as melhores para atrair insetos úteis. Esses insetos, neste caso, na agricultura, não é como na fruticultura, não vão lá para fazer a pulmonização e não necessitamos deles para essa pulmonização, que é essencial na fruticultura, mas precisamos muito deles, neste caso para as duas coisas, mas mais mesmo para combater as pragas. Então, se queremos combater afídeos, que são conhecidos como piolhos, esses afídeos ou polvões, portanto, é só termos esse tipo de plantas, são preferidas nos cirfídeos, que parecem uma pequena vespa, e estas vespas vão desenvolver-se consumindo o pólen disponível nas flores de todas as plantas que temos no quintal, especialmente nas apiáceas, que são mesmo as melhores. E depois irão fazer patrulhas pela horta fora, portanto, todos os cantos da horta, e onde virem um ataque de afídeos de açugar-seiva numa planta, vão baixar, vão pousar e deixar as suas larvas, tal como as joaninhas também o fazem, para que começarem elas a comer, então, estes afídeos. Portanto, elas começam, quando depositadas lá para a primeira vez, começam por comer 10 até 15 por dia e vão até 70, 80 por dia, não é? Portanto, então é nesse aspecto que nós falamos sempre em equilibrar a horta, que é ter sempre plantas a fazer aquilo a que eu chamo de ciclos de vida completos. E ciclos de vida completos é termos as plantas disponíveis na horta, deixarmos, não é necessário deixar toda a cultura que tínhamos a florir, ou seja, espigar, para que toda a gente entenda, produzir as flores, não é preciso fazer isso, é preciso deixar alguns exemplares espalhados pela horta. Podem estar colocados de uma forma mais estratégica. A maneira, a razão por que eu falo muito nas apiáceas, é porque a família das apiáceas contém muitas plantas que são aromáticas, então essas sim, podem ser deixadas nas laterais, e aí nós temos dois objetivos. Um deles é atrair insetos com a sua floração, outro é preservar sementes, recolhê-las para usarem essas sementes para o ano seguinte. Portanto, neste caso, os agricultores ecológicos são muito bons nisso, que é, aos poucos começarem a perceber que é preciso ser bastante sustentável e fabricar quase tudo aquilo que necessitam. Portanto, então, uma destas recolhas também faz parte daquilo que é a sustentabilidade do agricultor, é recolher as suas sementes para não necessitar de comprar todos os anos novas sementes. E assim, a vida de um agricultor é criar circuitos, circuitos abertos, circuitos fechados, de maneira a controlar as pragas dentro do seu espaço. É claro que isto só controla 50% a 60% dos casos. Vão aparecer casos de ataques específicos, depois podíamos partir para uma explicação de como fazer um repelente ou um repelente que contenha um líquido insetífico também, mas isso será para outra altura, talvez, ou para um workshop onde se podia então explicar a fazer dentro de um bidon, colher plantas para fazer o líquido de churume, neste caso é uma seiva líquida oxidada, e pode ser insetífica, pode ser hormonal, como pode ser fertilizante. Portanto, é um pouco mais complexo. Agora fui eu que não ouvi. Ah, está sem som. Não sei se o Mário quer colocar outra questão, ou outro participante. Não, não, eu fico esclarecido relativamente ao assunto. Eu foquei este aspecto porque há cada vez mais uma preocupação de preservar as zonas naturais, e o agricultor tem um papel importante ao não cultivar toda a área, deixando precisamente zonas, que podem ter apiácias, mas também podem ter outras famílias de plantas, sobretudo plantas endémicas, plantas nativas dos Açores, e não plantas que nós vamos plantar, que não são nativas da região dos Açores, que atraem os cirfilhos, que eles são moscas, mas atraem também uma grande diversidade de outros insetos, não só predadores, mas parasitoides, porque há insetos que não matam diretamente as pragas, mas colocam os seus ovinhos dentro das lagartas, etc., e desta maneira contribuem bastante para não haver tantas perdas do ponto de vista da produção. Muito obrigado então, e parabéns pela iniciativa e pela apresentação. Muito obrigado pela parte que nos toca. Não sei se mais alguém quer colocar uma questão. Eu tenho aqui uma questão para colocar. Eu gostava muito que o Avril nos falasse um bocadinho sobre, pelo menos este projeto com a Universidade Católica. Parece-me uma coisa inovadora, reintegrar vegetais no circuito da alimentação. Ok, portanto, eu recebi um convite da Universidade Católica, onde estás lá no Orlando, lá no NER, onde estava lá a falar sobre a agricultura, quando uma pessoa que afinal é a diretora da escola, da Universidade, desculpe, e pediu-me o cartão e afinal era para um convite. Esse convite demorou um ano a chegar, mas show. As coisas são assim, a gente quando está a trabalhar ou a fazer as coisas, não imagino o que é que vai acontecer. Eu tenho por hábito trabalhar o dia a dia, a cada dia ou a cada semana, porque também sei que não posso aumentar os níveis de pressão, então controlo um bocado a minha cabeça assim. Ou seja, só entra aquilo que eu consigo ir fazendo e quando não consigo fazer na total de ano faço 10%, e depois faço mais 20% e mais 30% e por aí fora, até que chegue ao objetivo. Quando aparece a Universidade Católica, eu já tinha uma carga grande em cima, e ponderei e entrei neste projeto. Acaba por ser um honroso ser convidado, mas eu sei que para lá disso eu tenho algo muito importante já traçado na minha mente, que é, acima de tudo, primeiro os Açores e depois todo o resto. Portanto, cada um tem que trabalhar o que está mais perto de si e não o que está mais longe. Já tive um convite para ir trabalhar para a Itália, só que o projeto deles é muito interessante e eu adorava ir também lá pôr a mão naquilo, que é fazer um parque comestível. No entanto, é preciso pensar que quando se sai daqui não se trabalha cá. Portanto, eu tenho a Biofontinhas, além disso tenho todos os outros jardins dos Açores, que são as outras ilhas, que também precisam de ser cuidados. E isto é o que está mesmo presente. Esta é a minha missão de vida, é aquilo que eu quero fazer, é claro que dou um salto de fora aqui, outro ali. É bom. Não é que a gente ganhe muito conhecimento, mas ganhe uma coisa muito importante, que também acho que na sociedade é importante, é a notoriedade. Isso é um fator que, quando nós trabalhamos no nosso quintal durante muitos anos e nunca trabalhamos num quintal italiano, valemos mais quando vamos trabalhar no quintal italiano do que valemos mais quando trabalhamos no nosso quintal. Portanto, isso é importante e eu já percebi que as pessoas funcionam assim, então aceitei este projeto. Este projeto é super interessante, vai-me obrigar a visitar países, muitos, eu gostava mais que fosse numa época onde não houvesse pandemia, mas calhou ser na época da pandemia. Portanto, já outros passaram por pandemias, nós também somos os felizes antes que vamos passar por ela, vamos saber falar aos outros do que é uma pandemia, algo que não tínhamos essa experiência e não é fácil, não é fácil em todas as áreas. Portanto, logo vai ter que ser assim, começa em setembro, já esta semana é assinado o Grant Agreement, que é um acordo que tem de ser assinado entre todos os participantes. Tive a felicidade de ser convidado aqui e estar nos Açores, não é? E vou trabalhar também com o meu caro amigo, Alfredo Sandim, da Heredade do Freixo do Meio, que tem 480 hectares e é todo em agricultura biológica, também há muitos anos, como eu, não é? Portanto, então vamos os dois, o que é muito bom. E esse projeto é muito interessante pelo seguinte, porque ele vai tratar de integrar muitas áreas, mas uma delas que é muito interessante é reintegrar vegetais nos circuitos. Ou seja, vegetais que estão desaparecidos, que não estão em molda, que perderam o seu tempo de molda, não é? E então agora é preciso reintegrá-los. E o que eu costumo dizer é que eu quando olho para um terreno, eu vejo sempre muita comida, não é? E podem estar pessoas comigo que não veem comida. Quando faço uma caminhada, eu vejo sempre plantas onde conseguir buscar alguma coisa para matar a sede. Há pessoas que não, que só veem água. Portanto, e é assim que isto funciona. Portanto, Rinde Gravestais para mim vai ser espetacular. Também tenho a missão este programa de conseguir fazer chegar aos chefes de cozinha e a todos os que utilizam comida. Portanto, arranjar mecanismos e veículos de comunicação que sirvam para que um agricultor que está mais distante destes sistemas ou que nunca tirou tempo para os perceber, possa perceber como chegar lá e valorizar aquilo que tem. Portanto, eu posso ter uma planta que ninguém pede ou que ninguém come, mas com um certo e determinado corte da apresentação na chegada ao mercado, ela pode valorizar logo muito, não é? Portanto, nós temos um exemplo muito prático. Nós começámos a fazer topos de tetragónia, uma coisa que era impensável, não é? Portanto, isso porque eu tinha plantas e tenho plantas de todo o mundo, no entanto, a tetragónia, aquilo que chamamos de espinafre e conhecemos desde pequenos como espinafre, não é? Os nossos pais dizem-me a fazer sopa de espinafre, é aquela tetragónia que cresce junto ao mar, que cresce no quintal de toda a gente e que no fim não é um espinafre, é um falso espinafre. Existem muitos falsos espinafres pelo mundo fora, ele não é o único, mas são plantas muito boas para comer e é vendido sempre com 20, 30, 40 centímetros de comprido, com os calos que depois são descartados, muita coisa descartada, nós o que é que resolvemos fazer? Nós vendemos só os topos, cortamos os topos, dá um pouco mais de trabalho, escolhem-se todos os topos bons, não contêm sementes laterais que são duras e quando se vai comer aquilo prende num dente e incomoda. Porquê é que eu estou a falar disso? Para perceberem como é que se integra um vegetal que passa a ser aquilo é que chamam nos Estados Unidos um top vegetable, de uma hora para a outra, não é? Ele passa para a lista do topo só porque levou um maniosamento diferente daquilo que levava antes e é lavado, é posto num saco, vai para a venda e então já tem outro valor. Ele tem exatamente o valor que tinha, ele não ganhou nem mais nem menos, ele está preparado de uma forma que não dá trabalho a quem está do outro lado e é isso que o agricultor ecológico também tem que perceber como o convencional tem que perceber que é que quando nós estamos a preparar algo temos que nos pôr da pele da pessoa que está do outro lado. Ou seja, eu quando estou a pensar em algum produto estou sempre a pensar em como cortar, como fazer, como comer. Eu digo sempre isto cabe na boca de uma pessoa aí não com uma garfada só então não é bom para o restaurante. Portanto, é isso que temos que pensar quando se vai comer uma folha ela não pode ter este tamanho estão a ver aqui a minha cara, não? Ela não pode ter este tamanho dentro de um saco ela tem que ter este tamanho dentro de um saco porque quando eu meter conseguir comer ela inteira senão tenho que andar a cortar. portanto, é esses pequenos aspectos que são trabalhados em muitos vegetais para que eles cheguem ao mercado e ganhem valor. Também é preciso perceber que há vegetais que estão na prateleira guardados há muitos anos que deixaram de ser usados e que precisam de sair de lá. E esses vegetais têm todo o direito de sair de lá porque também têm muito valor. Alguns têm aspectos nutrigenómicos muito valiosos que são precisos analisar e trazer para fora falar deles para que eles valorizem porque se não falamos não valorizam. Há pouco eu falava de vegetais de moléculas inteligentes mas é preciso pensar que quando nós pomos no mercado algo por exemplo ao compor uma salada ao compormos uma salada temos de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas é no ato de compor a salada é pensar nas variedades que querem incorporar. tem que ter o vosso cunho vocês têm que estar daquilo que estão a pôr ali têm que estar e a comer se não gostam de comer como é que vão convencer alguém que vai comer aquilo que vocês não estão a fazer. É quase impossível isto como é que vão falar com convicção fiz aquela salada para vocês mas nem gosto daquilo. Então quem faz o que não gosta tem grandes dificuldades de vender de pôr no mercado eu já estou a falar do comércio e isso salta de uma coisa para outra mas é preciso pensar no volume dessa salada ou seja quando estão a escolher folhas não podem escolher só folhas pesadas porque então a salada fica se for um saco imagina uma semana ele tem um tamanho na outra tem outro tamanho porque vou folhas leves na outra vou pesadas quando o cliente pega naquilo os 200 gramas que era suposto ter não enche o saco ou fica a pensar há qualquer coisa que não está bem aqui depois tem excesso de crocância não tenho outras folhas tipo papelote e é preciso ter folhas finas mais secas folhas carnudas que dão o crocante aquele crocante que é preciso ter então também é preciso ter cor é preciso ter várias texturas ter folhas farfalhudas no caso as alfaces serão as folhas de carvalho algumas frilly que são aquelas que tem vários raminhos que criam tipo um volume e depois tem as pesadas que encostam há estas tem outras que têm características diferentes nervuras diferentes também é preciso ter cores diferentes e tudo isto faz parte de uma salada portanto então é preciso fazer o que neste projeto ir buscar plantas que estão já um pouco esquecidas não entram no mundo convencional do circuito rápido da preparação então elas têm de ser repensadas e tem de se pensar como produzi-las se calhar elas não podem chegar adultas se calhar temos que reproduzir muitas sementes e colhê-las pequeninas e aí elas serem espetaculares porque estão cheias de nutrientes portanto é preciso repensar e ver ângulos diferentes em termos de análise daquilo que é o comportamento da planta em si e saber como é que ela pode entrar neste circuito chegar à mesa de um restaurante ou à mesa de uma pessoa em casa que está à espera de comer algo completamente diferenciado é assim que se trabalham por exemplo vou-vos dar um exemplo do pregil ou pregil aquilo que me queriam chamar que mora aqui junto a nós junto à costa e que se pode comer para o açoriano mais comum ele vai-lhe saber a petróleo portanto vai-lhe dizer que sabe a petróleo ele não tem essas características ele sabe exatamente uma cenoura crua crua mas já bastante adulta e tem um travo muito forte se forem ver aquilo é chamado fim de boca no vosso palato vai ter um trava-cenoura crua de fim de boca isso porquê? porque ele é da família das apiácias ele é primo das cenouras portanto é por isso que ele tem essa característica no entanto ele pode-se usá-lo a comida crua é um bocado agreste mas lembrem-se quando fizerem arroz de peixe que pode entrar esta criatura lá dentro se tiverem vocês a cultivar não podem ir sacar a rocha tudo tem que cultivar no vosso quintal que ele cresce como cresce também no meu portanto é um mito pensar que essas plantas que vivem a ver a mar não vivem também no interior elas vivem vão viver com mais nutrientes vão ficar um bocadinho diferentes vão crescer um pouco mais porque elas estão um bocado a morrer à fama ali junto à costa em cima de uma pedra e são resistentes vivem numa frestazinha de uma pedra mas quando se apanharem em terra boa ainda vão ser maiores e vão saber bem na mesma não perdem as características portanto há que analisar há que fazer experiências há que estudar as plantas perceber se elas podem entrar na culinária ou não nós produzimos por exemplo folhas de ostra e não são ostras são folhas que sabem a ostras se tapar os olhos de uma pessoa e ele comer uma folha pensa pela textura não mas pelo sabor pensa sabe uma ostras portanto depois temos a planta do gelo que também é uma planta que vivia em rochas e que nós a criamos na via fontinhas esta já tem já vive comigo há tantos anos já os dois já percebemos exatamente o que é que ela quer e o que é que eu quero portanto então agora usamos um ao outro para comercializar e para que ela tenha expansão mas foi um cabra-cabeças até eu perceber os comportamentos eu queria porque temos sempre um plano e esse plano nós somos uma criatura porque temos sempre planos e temos ideias e achamos que os outros não contam mas todas as plantas têm a sua inteligência todos os insetos têm a sua inteligência todos os pássaros tudo o que nos rodeia tem a sua inteligência própria e então temos que parar observar deixar crescer ver quando é que quer qual é a altura certa os sabores porque não é só plantar é preciso ver os sabores isso é como se fosse um vinho ou vinho quanto mais envelhecido melhor se for um vinho de Porto portanto também há plantas que precisam de envelhecer outras não e assim sucessivamente como lhes digo que acabo a falar com vocês mesmo sem os ver o resto do dia mas não pode ser bem eu não quero estar a ser chata nem a fazê-lo esforçar ainda mais a voz mas eu queria só que nos falasse também um bocadinho daquela que é a sua missão core não é? nos Açores e sobretudo daquele projeto de biocairos que parece-me muito interessante que a liga ali há a agricultura ecológica há a reinserção social e isso faz-me lembrar que o caminho da sustentabilidade passa sempre pela economia pelo ambiente e pela sociedade e pelos humanos não é? Claro sim a minha missão é esta é chegar a todas as ilhas o que eu faço é ir dar formação às outras ilhas quando chamar para isso a via eusórica foi em tempos a que mais com quem mais trabalhei neste momento trabalho muito com a Tribio que é uma associação das ilhas do Triângulo e comecei por trabalhar em São Miguel I depois já arrependi voltei para trás e pensei ok eu vou aceitar o convite da Tribio porque está no grupo central é mais fácil viajar estava para ver que ia haver uma pandemia estou só a brincar isso é só para cortar esta parte muito séria da conversa mas pensei que seria e ao mesmo tempo podia-se trabalhar três ilhas e isso para mim em termos de tempo é crucial porque eu já tenho 60 e tenho também pensar nestas coisas que é quando houver energia fazer o trabalho todo que tenho que fazer e deixar a outros quando continuam portanto eu sei que não vou acabar mas faço isso como se tivesse para acabar o trabalho sempre com a mesma energia com o mesmo afinco e então ao passar por todas essas ilhas é muito interessante ver que cada uma tem as suas características cada uma tem a sua maneira de olhar as coisas de ver a agricultura cada qual com os seus medos curiosamente o que eu noto mesmo é que os acolianos em qualquer uma das ilhas têm um medo que é comum é o medo da mudança eu penso que é por termos nascido em ilhas temos muito medo de mudar as coisas seja o que for porque também vemos muita linha do horizonte que vemos ok o mar parece que tem fim parece que estamos fechados aqui e não estamos nós temos a capacidade de crescer o que quisermos neste caso crescer nos Açores não é ter grandes quantidades de nada a meu ver é criar diferenciação é criar algo completamente diferenciado que terá um valor acrescentado fora como cá dentro portanto quando me perguntam se exportar é importante eu acho que sim é muito importante mas o que é mesmo importante é exportar cá dentro desde que pertencemos à comunidade europeia que exportar é algo ainda mais difícil porque agora tem que se mandar para fora da Europa para ser exportação senão há uma troca neste caso seria uma biotroca e isso interessa pouco o que me interessa mesmo muito também não é ter uma super biofontinhas enorme é ter uma biofontinhas no tamanho que está muito bem aproveitada e ser como tenho o objetivo ser o espaço de produção ecológico mais produtivo de toda a Europa portanto por metro quadrado e é isso que é o meu objetivo e vai continuar a ser portanto nesses próximos 4 anos vou dar tudo para chegar aí aquilo que eu considero que é e aquilo que os outros já vão considerar que é o espaço mais produtivo da Europa e vou aproveitar esse projeto do Radiant também para lançar este desafio no entanto chegue a São Miguel e fui convidado para fazer uma visita a um espaço chamado Biocaios ou Cairos neste caso depois passou a ser Biocaios e fui convidado para ir mesmo na altura em que estava prestes a reformar e quando fui a primeira vez portanto ainda com alguma dificuldade tinha sempre que tirar férias e uma empresa também não permitia grandes saídas e era muito peso em cima felizmente este já foi e ganhei outro e agora o que faço é ir assiduamente a São Miguel portanto estava a ir uma vez por mês para a pandemia vou de mês em mês e meio dois em dois houve aí um ou dois meses quando as coisas estavam muito complicadas aqui e lá ao mesmo tempo agora é só lá os cuidados contam muito quando se tem cuidado anda-se mais ao lado da pandemia dentro dela portanto quando não se tem cuidado é que é pior é que na agricultura quando se descuida muito temos ataques quando nós não nos descuidamos está tudo mais ou menos controlado portanto logo a Biocaios entra por ser um projeto muito interessante foi o meu primeiro voluntariado da vida eu na minha antiga profissão via muitas pessoas que faziam voluntariado os americanos têm muito hábitos de serem voluntários de tudo e mais alguma coisa os portugueses não são tanto assim e eu então nem sequer tinha tempo para mim quanto mais para me voluntariar qualquer que fosse tinha dois empregos o destecamento americano era o setor de telecomunicações e depois tinha a agricultura para fazer só havia quatro horas para descansar a cada domingo logo não havia muito tempo disponível para isso ou ficar de voluntário é claro que me arrependi no início de ter sido voluntário porque não sabia que era tão difícil trabalhar fora e fazer a reissão social também não tinha essa experiência portanto vi a minha vida andar para trás pensei vou gastar energia toda aqui e não vou ter energia para a minha missão que era muito importante que era chegar a todas as ilhas e aí mais tarde as coisas foram sendo trabalhadas resultaram em pleno e criou-se uma pequena biocairos que começou a fornecer hotéis de cinco estrelas e muitos restaurantes de renome em São Miguel portanto eles não acreditavam nisso no início mas normalmente eu costumo dizer que eu acredito mais nos outros do que eles acreditam em si próprios quando se trata de agricultura ecológica isso porque eu levo a confiança adquirida ao longo destes anos ou seja tem a certeza que funciona só as pessoas perderem o medo de o fazer quando perdem o medo vão lá acontece tudo e as pessoas estão lá e adoram fazer o que fazem portanto a biocairos ao ver este sucesso e as coisas a crescerem e a reintegrar pessoas por exemplo eu posso posso dizer isso tem membros a trabalhar na Cairos que hoje trazia para a biofonte portanto espetacular esta lição de vida para mim em que as pessoas transformam-se e fazem coisas impensáveis coisas que a gente nem está à espera de ver em certas pessoas portanto e isso é uma lição de vida para qualquer um de nós portanto logo quando falo dessa lição de vida toca-me um pouco faz pensar porque eu prejulgo muitas pessoas e como dizia há pouco nós prejulgamos toda a hora olhamos para as pessoas e põe-lhe um rótulo ou seja se ele tem aspecto de trabalhador tem aspecto de trabalhador tem aspecto de malandro uma coisa que também é uma espiada portanto ou se se tem um ar diferente ou seja se usa cabelo muito grande muitas argolas e umas rastas já não não me parece ser grande coisa eu vejo tudo vejo pessoal de fato e gravata péssimos para trabalhar como vejo de rastas péssimos para trabalhar como vejo bons ao mesmo tempo em todos os lados portanto fui aprendendo isso ao longo do tempo agora que estou envolvido nestas questões de trabalho também manual e mental porque esta questão de trabalho manual eu costumo dizer que nós na agricultura ecológica temos que trabalhar em unidades de energia ou seja a energia que gastamos tem de ser recuperada e quando não se recupera a energia que se gastou tem que se parar para repensar o processo e começar de novo portanto isso é muito importante e as mudanças que fazemos temos que fazer sempre alguma mudança quando estamos no AUS e nunca em baixo porque só quando estamos no AUS é que conseguimos raciocinar de uma maneira lógica fazendo sentir e que terá algum sucesso porque quando estamos na fossa nunca vamos raciocinar bem estamos sempre em desespero em luta para chegar ao topo quando não é possível quando estás na fossa estás lá na fossa tens de sair dela primeiro para depois conseguires pensar um caminho correto e de sucesso portanto logo vale pouca pena quando está na fossa fazer grandes projetos é quando está no AUS é que se pode arriscar de perder muito obrigado Zé Filinho estamos a chegar a um nível de conversação que não estávamos à espera quando pensámos em falar em agricultura ecológica eu penso que não vejo aqui mais perguntas eu não sei se haverá ainda alguma que queiram colocar se não houver a mim resta me agradecer profundamente esta experiência de hoje de manhã nesta manhã acelerada na Praia da Vitória e desejar-me muitas felicidades para os novos projetos e e sobretudo muita felicidade nesse seu novo projeto de vida que é mudar a forma de produzir nos Açores e a forma de estar nos Açores bem na próxima semana vamos dar continuidade aos webinars na segunda-feira vamos ter a Daniela Costa a falar de sustentabilidade nas pescas um bom fim de semana a todos não se esqueçam que a nossa feira vai estar aberta ao fim de semana durante as tardes e se quiserem continuar a visitar bom fim de semana tchau tchau tchau